E hoje eu estou aqui em troca para um vídeo, vídeo, sabe o que é vídeo, vídeo, vídeo? Yeah, vídeo no canal, o pano do, que é sério, pano do, 1100 ao 2400, e eu vou ter aqui a ajuda do meu primo, fala eu, bateu. E é uma pira, ele está para me comer agora, eu acho que a pessoa gosta. Aí está, aí, aí, aí Eita! 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 Ó! Ó o Guteca arrumando briga comigo! Ó o Guteca arrumando briga! Só com um ataque e já corre! Hum! Tá uma agressão! Putz, eu só dei uma lapada nele, vou ver o patucar debaixo dele Então, tropa, meu primo está chegando aqui na ilha da raiva, né? Então, já estou por ele me ajudar Vou me dar aqui do ele Vai, seu bairro Vou derrotar os amigos de Martinho aqui, que eu não enxergo tudo, vai Vou derrotar os amigos de Martinho aqui, que é os guilherme O cabelo não tem nada Não deixa Você quer dizer um bachinho? Nossa senhora, o bachinho A bicha deixa o bachinho, que eu mostro que está tudo Não está tudo lixito Ai, estou rodando, socorro Tome minha Dark Blade Olha a tropa, olha a minha Dark Blade, tropa A minha Dark Blade Dark Blade 2.2 Ai tropa, tem nada a ver com a Dark Blade Olha como é que a Dark Blade é A Dark Blade é assim É super errada Sei lá, tá aí Então eu trovo a Dark Blade, eu vou descontar o último ataque da mamãe rosto, isso é claro Espera aí, tropa, ele quer dar um estaculeta com o último E tá tropa no meio Essa série vai ter pelo menos uns 20 episódios E aí Ah, é um bogey! Eu fiquei... Olha o estilo Wink do pai! Olha o estilo Wink! Olha o estilo Wink do pai! É que estilo Wink! O ma... O ma... O ma... O ma... O maquineta! O maquineta! O maquineta! Aquele... Esse aqui é tão horrível! Sim! É de 5 milibandos! Só tenho 2 milibandos! Olha a minha... Olha a minha... Olha a minha... Aqui! Na minha titulação, troca! Só tem... Um cara que leva o Wink! E o outro leva o Wink! E o outro leva o Wink! É de 5 milibandos! Então bora aqui! Vou fazer o Wink! Né? Olá! 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 Ei! Ó, o Alberto! Não, de a durova... Não é um monte leve, né? Porque eu acho que ele cesa praagar em cima com a duro Craposido! Não é? O sagrado! Og o bur bur within chamar avoal assim tá pra dunga! É! Duzinho... Tá chegando aqui? Demorar três anos para comer. Meu filho, ai, já deu sete minutos de vídeo, pô, sete minutos de vídeo. Deixa eu abaixar um pouquinho, que deve estar um pouquinho. Vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Oh, shit. Vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Puxa! Olha o bando. Olha o meu raquinho de goiaba amarelo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai atacar o garoto de peça Dois leis Dois leis Agora a liga Começar Agora Devei Nunca vamos Eu sou pobre, troca, sou pobre, sabe o que é? Pobre, hippie, pobre. Eu sou pobre e pobre, troca. Já terminou de comer teu pão com pão? Já? Teu pão com pão? Ah, do Smoker é que leve. O Almirante fumou. Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Dois, 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 um, dois, três. Tomei. Esses são. Um, dois, dois ficar aqui. O que é que lá? eu acho que eu vou mais de pronto acho que eu vou mais deixa eu colocar o código aqui para que eu achar verde 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 E aí Ah lá troca, mais raio. Esse aqui é raio de que? E aí 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 bora eu to aqui na rádio com os caras vamos parar isso oi é que eu to aqui na rádio com os caras e eles estão indo atrás daqui bora troca nós só nós só nós tá ali olha o NPC aqui olha o meu corpo bora 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 e ver a rosquinha ta aqui no mapa o cara ta de script 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 esse raio na cuxa de flip não tá, esse fiado fica de flip pelo menos um é o velho de flip deixa eu dar o cara se pode ficar ligando pra ver que tem que manifestar ai ganhando eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu vou dar a Marta eu vou ajudar uns duchas na gara eu gosto eu gosto ai ai Eiii Deixa eu achar essa raixa Com esses clipe vagabundo ai Não, tá Ah Peguei no cubo? Não, não, não Você quer raí de um cubo? Vai ser bem raí de um cubo A gente quer raí de um cubo Que é bem raí de um cubo Raí de um cubo Não vou não Sei lá, vai devagar Mas eu vou ter que ir Mas eu vou ter que ir Mas eu vou ter que ir Ah, olha o NPC lá Paradão Que nem um botizão Olha o escuro que tu levou É pra onde que fica a próxima ideia? Ah, ele tá de... Ele tá de forma Ele tá com a frita das formas Olha lá, olha o escuro que lá Olha lá Mas eu vou ter que ir O que? 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 Ah não Vai script O que? Vai sumando script Leva tudo mais Boa Script, mata ele script Vai 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 O que? 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 Ele matou bola Olha esse clip que vai matar mais Abre 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 Eu tenho super certeza que não é pra lá. É pra onde? É pra ali então. Aí, cheio. A deba que eu tô de magma desperta da bebida. Ah, ganhou um. Eu vou trocar mais uma raid e desperto minha arma. Eu vou perguntar. Mano, esse clube que levou tudo em segundos. Não escripe, não escripe, não escripe que dá. É lá. Avião sem ar O que? Avião sem ar Helicóptero sem ar Avião sem ar Salada bicha com o agar A senhora sem areia Yamato sem madeira Sou eu Madeira Olha o NPC Olha a bucha de chão Olha a bucha de rata Olha o NPC 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 Vai ficar, fica, fica caiato. Vai ficar, fica, fica caiato. Fala isso, rapaz. É isso mesmo. Não é o que estiver aqui, de sermos surpreendidas de novo. Vamos lá, é. Olha, olha o script. Abaixa um pouquinho aí, velho. Por quê? Por quê? Estou aqui em casa. Fuda! Abaixa aí. Para o script, troca. O script está aqui. Minhas adoradas, tia, saibam onde estão os meus surdos? É. Mas eu não vou agarrar. Mentira que caçaram. Que burro assim. Não confiar nas pessoas dentro de casa. Espera aí. O NPC roubou mil e cê de balde mil, filho. Não encontrar as suas chaves. Não é motivo. Eu mori, troca. Eu sou muito burro. É. Não, agora eu vou afarmar. Bora. Vai formar na constante. Mãe, eu perdi o script. Muito burro. Foi muito burro a lei troca. Mas aí ficou bem. A gente vai ficar com a minha prescrição. Eu fiz uma próxima escrita. A gente vai ficar com a minha prescrição. Uma expectação seria... O número que ela deveria nos dar. É. O que é que a gente vai ficar com a minha prescrição, né? Eu sabia mais. A gente vai ficar com a minha prescrição. Eu vou fazer lá com a minha prescrição. A obstacles com a minha prescrição. Onchifice. O antes de onde eu também não sei que a minha prescrição é a書 Kristin, né? O que é que eu estou fazendo? O que você estava fazendo? O que a gente vinha essa mulher toda mesmo? A gente tem muita coisa que eu acender sobre o que ela não consegue. A gente não luar com a minha prescrição. Eu tô com a família, eu tô com a minha esposa. Eu tô com o sol, assim. Tem que ser com o senhor. Dark Blade! Eu sei que você tem que ter horas e tem a sorte ajudando as crianças, menina. Mas querendo ou não, tem uma atitude imprudente. Eu sei, eu sei. Eu tô com a minha esposa, eu tô com a minha esposa. E eu também me deixei a levar por ela. Mas eles são bastante persuasivos. Mas você tem que se manter firme nessa vida. Eles estão tão cheios. Ai, troca o script. Mano, aquele que script que deu certo. Eu não sei o que é isso. Você precisa fazer uma dor. Eu não sei o que é a denúncia, sim. E contra quem, querido? Contra o filme. É... Não sei, mas que tipo de denúncia. Não pense que eu sou um bufoqueiro. Só quero contar o que eu sei por causa da disciplina da escola. Afinal, as coisas aqui podem ser feitas corretamente. Mas... Eu sei perfeitamente como as coisas devem ser feitas aqui. Eu sei o que é que eu sou um bufoqueiro. É... Eu quero contar o que eu sou. Qual é a denúncia? É... Eu sei... Tá... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Olha a tropa, depois que meu primo chega aqui, eu vou... nada Pronto, tropa, meu filho já tá chegando aqui, venga Ele se rirou de mim, foi tudo culpa do Jorge Cavalieri Mas, por que ele não é de você? Aqui, tio Não posso ter uma sombra não, eu não quero mais voltar pra escola Aqui, tio, mamãe, olha, olha qual a tropa Eu queria saber direito o que aconteceu, professora Senhora, minha sala não se faz distinção de raça ou credo Aliás, quando eu crescer em todos os lugares Eu te mando aqui, meu irmão, eu te mando Eu te acabei de lembrar de um detalhe Uma comentou que eu havia sonhado, que dava um crucifixo pro Davi Uma outra me falou com certo desprezo que não se pode dar um crucifixo a um judeu Ele abaixou do sobrenome de vocês Esse é o João de Cavalieri, mãe Sim É, o Davi comentou Tá, tropa, mas esse foi o primeiro episódio Se você gostou, deixe-me dar isso aqui no canal Tchau, sim, falha Tchau, sim, falha